Choram as rosas, seu perfil agora se transforma em paz Eu me sinto tão perdido Choram as rosas, chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Meus sonhos te procuram Choram a alma Lágrimas, provado meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a tua linguagem não Choram as rosas, porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas, palavras da alma Beleza? Como você viu aí Vou adicionar essa música top Passo a passo Dividindo em três partes Muito simples Vou botar aqui um padrão de edição Mais legal Para você aprender junto comigo Fechou? E é o seguinte Eu criei esse projeto aqui Porque eu vou fazer o seguinte Vai ter que baixar uma playlist Só de músicas do Bruno Marron E aí que eu vou fazer outros De outros cantores também Logo logo Tá bom? Vai ser um por semana Quer dizer Um cantor por semana Vai ser todos os dias E é o seguinte Eu vou disponibilizar o ebook Com as cifras É o seguinte Se você entrar hoje Você entrar hoje Você vai ter Não todas as cifras Presta atenção Vou explicar direitinho Vai ser um ebook Tá? Como por exemplo Nesse caso aqui As cifras do Bruno Marron Com cada aula passo a passo Tá bom? Tipo essa aula aqui Vai ser de graça para você Um ebook E você vai ter que comprar Aí lógico Agora no ebook Só vai ter essa música E nos próximos dias Vai ter mais Tá bom? Aí se você compra Eu já estou atualizando sempre Fechou? Já nos quinto Pra você imprimir Tá bom? É o seguinte Por enquanto vai custar Dezenove e noventa Beleza? Você compra uma vez Você vai receber as atualizações Sempre que eu postar vídeo aqui Tem um cachorro ratinho por aqui Mas ele ignora, tá bom? Um passo a passo nessa música E deixa um like Se inscreve no canal Vamos lá Os acordes da música inteira aqui Eu simplifiquei bastante Vamos ver aqui Sol Ré Mi menor Dó Esses quatro acordes Que a gente vai usar a música inteira Tá? Não tem dificuldade Você não sabe os acordes Pratique eles E é isso aí Agora eu vou te mostrar as sequências Em cada parte da música De aqui em três partes Vai ser no começo da música Um pré-refrone Um refrone E depois na outra parte A gente só repete Uma sequência, tá bom? Decorou a sequência de cada parte É só tocar a música aqui É um passo a passo Você vai gostar, beleza? Se você quer receber aulas particulares No seu WhatsApp Por exemplo Vídeos como esses Porém particular Você chega lá e fala Eu quero aprender tal música Que eu faço aula particular Pra você Explicando certinho Tirando suas dúvidas Se quiser conferir a mensalidade Me chama no WhatsApp Aparecendo por aí Fora os conteúdos Que já te mando Sem você pedir, tá bom? Eu faço um programa Inclusive pra você Pra gente estudar, tá bom? Vamos pra música Sem muita enrolação Esse livro Tá simples Esse bagulho aqui O ritmo aqui é o ritmo de rock Tá? A música inteira Simplifica o máximo Que vai ser o de rock Vai ser duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Fica nas pernas aqui, ó Tá? 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 A primeira parte aqui é A primeira parte aqui é Chora, Amazonas Adesipers A sequência é exatamente essa, presta atenção Vou te falar os acordes, presta atenção Primeiro acorde aqui, Sol Depois, Ré Dó maior Até aqui você vai tocar o ritmo uma vez em cada Ponto final, decode isso aí, tá bom? Vou ver se deixa anotado com o ritmo Um ritmo em cada Depois eu vou entrar mais no Sol Nesse Sol você vai tocar o ritmo duas vezes, tá bom? Um, dois Beleza? Depois desse Sol aqui, que é duas vezes Você vai tocar Dó, quer dizer, o Ré Depois o Dó Depois o Sol Até aqui você vai tocar o ritmo uma vez Finalizou esse último Sol aqui Cara, o cachorro tá arrebentando tudo ali Finalizou esse último Sol aqui Você vai tocar ele só mais uma vez Pra gente ir pro pré-refrão Olha como é simples Ou seja, a sequência do Sol Sem a música fica dessa forma aqui E Mais uma vez Beleza? Agora preste atenção Esse trecho aqui na música fica assim Choram as rosas Seu bebê agora se transforma em mais ou mais Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Choram as rosas Como um pássaro de asas machucadas Meus sonhos te dou Choram as rosas Beleza? Como você viu aí É só Decorar a sequência Tá bom? Próxima parte que é o pré-refrão A parte 2, tá? Já tá terminando Tá terminando Parte 2 aqui Larga demais as palavras Seguinte Vai ter aqui algumas passagens Bem de cima Isso vai ser que fica bem legal na música Aqui ó Você vai fazer aqui Dó Já na sequência Dó Dó você vai tocar o ritmo uma vez Nesse Dó aqui Agora nesse B menor aqui E nesse Ré maior Que faz parte da sequência Você vai tocar só duas vezes pra baixo Beleza? Só esse pequeno trecho fica assim Tá? Continua Você vai voltar pro Dó Tocar o ritmo mais uma vez Depois você vai fazer o Sol Tocar duas pra baixo Depois o Ré duas pra baixo Pegou? Ó Tá escrito ali Sol E Ré Fechou? Depois desse aqui Você vai voltar pro Dó Tocar o ritmo mais uma vez Depois fazer o Mi menor Toca duas pra baixo Ré duas pra baixo E depois o Sol Depois o Dó Ritmo duas vezes É pra ir pro refrão Tá bom? Vou tocar só a sequência Que eu te passei agora Depois eu te mostro a música Fechou? Fica assim ó Aí entra o refrão E na música fica dessa forma Papai aqui no refrão vai ser o seguinte Vai ser que Sol Ré Mi menor Dó Com o ritmo em casa Apai o termino menor Depois desse Dó aqui Que é a última Dessa sequência que eu te passei agora Você vai fazer Sol de novo Depois Ré Depois Dó Depois Ré Você entendeu né? Vamos dividir essa parte aqui em duas Essa é a primeira parte Primeira parte aqui ó Sol Ré Menor Dó Depois Sol Ré Dó Ré Um ritmo em casa Ponto final Beleza? Só até aqui Fica assim ó Tá bom? Pra finalizar a segunda parte Dessa terceira parte Entendeu? É o seguinte É só a continuação Só pra você não se perder Tá anotado aí no vídeo Pra você Tá bom? É Você não sol Ré Dó Nesse Dó Você vai trocar o ritmo duas vezes Nesse Dó aqui Depois daqui Você vai repetir de novo Tá? Você vai fazer Sol Ré Dó duas vezes Beleza? Fizemos Duas vezes Ré 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 Tá bom? Depois daí Vai entrar a última parte Que é Bota No seu cheiro Cheio Nessa parte é mais fácil Sabe por quê? Você vai repetir a segunda parte Exatamente a segunda parte Que eu já te passei Você vai fazer Tá bom? Antes Esqueci de fazer Esqueci de falar Mostrar Essa última parte Aqui na música Fica dessa forma aí Coram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Que te perdi E te perdi E te perdi E te perdi E te perdi Você só vai botar aqui Fechou? Aí fica dessa forma Aqui na música Depois daí é só você repetir a música toda a vida Entendeu? Olha como é simples Passo a passo Acorde por acorde Ritmo por ritmo Se você gostou dessa aula Cara Eu te convido a participar Das minhas aulas particulares Seja no WhatsApp Eu te enviando vídeos semanalmente Semanalmente Eu te envi 3, 4 vídeos Te passo um cronograma sensacional Você me mostra as suas dificuldades Eu passo um cronograma pra você Semanalmente Eu te envio vídeos particulares Você pode ver se eu faço assim Eu pego aqui o vídeo Posso no YouTube É não listado Você só você vai ver Tá bom? Só você vai ver o vídeo Eu vou citar até seu nome no vídeo Pra você ter certeza Que eu não vou enviar pra mais ninguém Então meu nome Deve estar na descrição Aí Você me chama lá Tá? E eu lembrando A cifra Você vai ter que comprar O PDF Tá aí Não se preocupe De 90 É sempre eu atualizar Por exemplo É Não sei qual é o programa Que eu tenho mais Logo, logo Essas semanas Que eu tenho mais O Bruno Marrone Eu já faço assim Bota lá Você comprar hoje Você já vai ter atualização Todo Sempre que eu postar vídeo Beleza? E vai ter acompanhamento Dessa aula também Tá bom? Deixa o like Se inscreve no canal E se livre Nos próximos cantores Que vai vir Todo dia Algum cantor diferente Tá? E lógico Semanalmente Se repete Vou fazer uma playlist Específica pra cada um Beleza? Se você gostou Deixa um like Comenta aí Falou